A gente elaborou um manequim para você tá fazendo as peças e tá tirando foto, né? Pra demonstrar para os seus clientes, tá bom? Então, bora lá, gente? Bora lá fazer essa aula. Vem comigo, é rapidinho. A aula de hoje, a gente vai fazer o manequim do galgo, tá? Você vai precisar de arame, tá? Pra deixar ele de pé, tá? Ó, arame assim, tá? Arame. Vai precisar de manta, tá? Ó, enchimento, né? Que eu tô usando manta. Siliconada. E os moldes. Então, vamos lá. O que eu tô usando aqui é o corvinho, tá? Tá? Então, vamos aos moldes. Nariz, você vai cortar uma vez. Esse aqui é o da cabeça, né? A parte da cabeça, uma vez. Orelha, quatro vezes. Pata, quatro vezes. Parte do pescoço, né? Uma vez. Rabo, uma vez. Esse molde aqui, que é a parte de baixo da barriga, duas vezes, tá? E esse aqui, a parte do corpo, duas vezes, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos começar aqui com as peças pequenas. Parte eu vou deixar aqui. Vamos começar com o rabo. Esse barulho que vocês estão escutando é o ronco do baroque, né? Então, bora lá. Vamos fazer o nosso rabo. Nosso rabo é só você dobrar aqui no meio e ir costurando, tá? Você pode usar courino, pode usar o metalatê, pode estar usando o nylon, tá? Pode usar outros materiais aí, ok? Aqui a gente vai virar... Não, não, não. Não, não. Vamos, ok? Obrigado. Rabo virado, reserva. Vamos pegar as nossas orelhas. Vamos pegar as orelhas. Vamos pegar as orelhas. Vamos pegar as orelhas. Vamos pegar o nosso focinho. Aqui a gente vai fazer uma prega, tá? Vamos pegar as orelhas. Ficou assim. Vamos pegar as orelhas. Reserva também. Aqui tem a marcação onde vai a orelha. Aqui também tem a marcação onde vai o rabo, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso corpo aqui. Esse aqui é o italiano, tá? É o nosso galbo italiano. A gente vai dobrar aqui a orelha e vai pegar aqui, tá? Então, vamos pegar as orelhas. Tá caindo as orelhas. Mesma coisa desse lado, tá? Aqui tá o pique que a gente fez. Vamos pegar as orelhas. Vamos pegar as orelhas. Orelha pregada. Orelha pregada, vamos colocar o nosso... O nosso rabo aqui, tá? Essa parte aqui pra baixo. O rabo do galbo, ele é bem aqui mesmo, tá? Ele é bem pra baixo. E aqui a gente já pegou o que tinha que pegar. Tá? Agora, vamos pegar aqui... Parte do pescoço. Cadê nosso focinho aqui? Aqui, não podemos perder nosso focinho. Parte do pescoço aqui mostra, ó, focinho pra cima, tá? Vamos começar pelo focinho, tá? Aqui, ó, tá? Aqui, nessa parte aqui, ó, tá? Fazendo todos os contornos. Fazendo todos os contornos. Todos os contornos. Vamos pegar o outro lado agora. E a mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. Agora, vamos pegar a parte da cabeça aqui. E a mesma coisa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, vamos pôr o focinho aqui. Antes de pôr a parte da cabeça, nós vamos pôr o focinho aqui, ó. Aqui, tá? A parte preta do focinho tem que ficar pra dentro, tá, gente? Que eu já tinha pegado errado. Tive que desmanchar. Então, parte preta do focinho pra dentro, tá? Aí, só vai curvando o focinho aqui. Fica assim, tá? Ó, parte preta pra dentro, tá? Agora, a cabeça. Vamos pegar a pontinha aqui, ó. Desde aqui do começo. Desde aqui, ó. O meio do focinho aqui, a gente vai vim pregando, tá? Do meio do focinho diante. Respeitando toda a curvatura também, tá? Foi. Tem, tem, tem. Tem que ser. Tem que ser. Tem. Tem. E agora, a outra parte. Desde aqui, do focinho. E agora, a outra parte. E aqui, a gente vai fechar até morrar, tá? Respeitando as curvaturas, tá, gente? Vamos ver como é que ficou. Ficou a cabeça bichando. Ficou assim. Agora, vamos ligar de volta aqui. E vamos pegar essa parte aqui, a parte da barriga, tá? A parte da barriga tem essas partes aqui, onde a gente tem que passar uma costura, né? Tá aqui a parte da barriga. Vamos passar a costura aqui, onde a gente tem que passar, tá? Vamos lá. 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 Mesma coisa com esse outro aqui. Aqui. Ficou assim. Agora aqui. A gente vai pegar o nosso... A nossa peça aqui, tá? Essa parte aqui é a parte do pescoço, tá? Então, essa parte que faz isso aqui é a parte que vai no rabo. E essa aqui mais fina é a parte do pescoço, tá? Então, vamos abrir aqui a nossa peça. Assim. Ó. Ó, cara finitinha. Ó. É grande, não sei se vocês estão visualizando aí. Mas o que eu tô fazendo aqui é colocando... É achando todos os contornos aqui e colocando o alfinete pra mim. A hora de eu costurar, eu conseguir visualizar certinho, né? Conseguir fazer certinho. Então, é isso que eu estou fazendo, tá? Ó. Então, o lado a gente já alfinetou, vamos alfinetar o outro lado agora. Vamos ao final... Aqui a gente alfinetou tudo, vamos passar a nossa costura aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos lá. Meu Deus, Barak. E aqui a gente continuou. Seguindo os contornos, tá, gente? Seguindo. 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 Tiramos os alfinetes. E agora, vamos pregar aqui as nossas patas, tá? Aqui. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. 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 E aí a gente tira e continua. Deixa aqui um buraco, uma entrada aqui pra gente tá enchendo a nossa peça, né? E vamos continuar aqui. E aí E aí E aí E aí Ficou assim, vamos virar a nossa peça agora. Aqui, ó, a gente deixou pra virar. Aqui, ó, a gente deixou pra virar. Aqui virado, a gente vai encher ele, tá? Mas antes de encher... A gente vai colocar os nossos... Aqui os nossos arames, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vai medir aqui, então. Aqui a gente vai enrolar. Vai precisar de um alicate, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer isso. 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 E agora, ó, a gente vai fazer isso. E agora, esse outro lado aqui. 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 E aí, ó... Bota bem pra cima. A estrutura da frente já tá pronta. Olha só. Agora, falta a estrutura de trás. Mesma coisa. Vai medir aqui. Primeira coisa. Torce aqui. E dobra. Pra não furar até o manequim. Dobrou aqui. Tu vai enrolando. Vai enrolando. Opa. Vai enrolando aqui, tá? Olha o trovão. Ó. Ok? Assim. E aqui a gente vai colocar aqui dentro. Agora. Esse espaço, né, gente? Vou mostrar. Ó. Aqui. Agora, a gente vai fazer nesse aqui também. Torcer. Apertar. E agora, enrolar. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E agora colocar o outro lado. 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 Estruturado aqui, a gente vai encher, tá? Vamos colocar a nossa manta. Vamos começar pela cabeça. É só isso, tá? E agora colocar o arame nas patas ali. Fazendo essa estrutura. Aí é só você encher. Esse manequim, ele não fica em pé se não tiver estrutura, tá? Porque... Ele tem as pernas muito finas. O galco tem as pernas finas, então... Não tem como deixar ele de pé sem a estrutura. Por isso, eu já coloquei estrutura, tá? Cabeça cheia. Vamos encher as patas de trás. Vocês podem fazer com corinho, tá? Fazer com... Fazer com... Com nylon. Fazer 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 com nylon. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto